Na escola de ensino médio Mariano Martins da Rede Pública Estadual de Ensino Cearense, a preparação para o exame nacional do ensino médio foi intensificada com aulões, simulados, laboratórios de redação e aulas de integração com outras escolas. Tudo para garantir uma maior aprovação dos estudantes. Depois dessa bateria de ações com foco total, com esforço total deles, é importante trabalhar também a parte emocional. Então nós também fazemos o dia do bem-estar, que é um dia em que eles ficam mais à vontade, de roda de conversa, de ficarem mais descontraídos para se preparar emocionalmente para essa prova. E o que ainda dá tempo estudar? Dá uma olhada em gêneros textuais, figuras de linguagem, que são conteúdos que sempre são cobrados na prova do Enem, assim como na parte de literatura, as vanguardas europeias e o modernismo, que é um movimento importantíssimo e que sempre é cobrado na prova do Enem. E sobre a redação, claro, a redação tem um peso muito importante na nota final dessa prova, com 20% dessa pontuação total. A Nanda fez a prova do Enem no ano passado, quando ainda estava no segundo ano do ensino médio. Agora, no terceiro ano, ela quer fazer faculdade de física e sabe que pode contar com o apoio da escola para ter bons resultados. Com os aulões que eles fazem, com essa atenção mais direcionada para o Enem, também tem laboratório aqui, então a gente faz aqui, faz em casa, as professoras corrigem com muito detalhe, sabe? Falando onde a gente errou, no que a gente pode melhorar, então eu estou bem tranquila. Com uma rotina intensa de estudos, o Arthur vai fazer o Enem pela primeira vez. Ele quer ingressar no curso de Direito em uma universidade pública e já sabe as disciplinas que precisa ter uma atenção maior. A nota de corte, geralmente, está batendo 700 pontos, 690, mais ou menos. Então, eu teria que fazer uma boa redação e o meu principal crunfo para passar é a prova de matemática, porque eu tenho uma facilidade em matemática e se eu conseguir um resultado em matemática e também em redação, eu conseguiria passar. O Enem 2024 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. E na semana que antecede a prova do Enem, a escola fará uma revisão de conteúdos relativos ao primeiro dia da prova com a turma do terceiro ano. Para nós, fazer diferença na vida desses meninos é fundamental. E a gente se realiza enquanto profissional da educação que somos, de colocar esse menino seguindo ali já os estudos no nível superior. E a expectativa para este ano é de mais aprovações. E se depender dos incentivos e dedicação desses estudantes, o número de aprovados será ainda maior. Podemos muito, podemos mais! Aplausos Aplausos